Last Garman's Wall Isso daqui eu tirei já, não é isso mais Não sei se tem alguém aí já Vídeos live Opa Lucas, estou te vendo É, né? Então Deixa eu ver o delay É, vê o delay Não sei, eu tenho a impressão que o meu tablet vai ser melhor Apesar de tudo Apesar dos pesares Isso, você segue o tablet aí no... Vou tomar água e vou recomeçar Tem duas pessoas te vendo É, aqui aparece tem duas Só que eu nunca sei quem são essas duas Não diz quem são os espectadores Bom É, está com um delayzinho Sempre Não existe dispositivo bom, não Todos são ruins E os menos piores Bom, no seminário eu vou resolver a relação Só não investe ou nenhum dispositivo da trinco presta Toma uma água e a gente conversa Eu vou no... Ah, não sei, não sei, não deixado Apesar do que eu disse Isso é verdade Então vamos É um delay da porra É uns 15 a 20 segundos De delay Mas o som está melhor? Aparentemente sim, né Lucas? Eu também tenho as impressões E eu só vejo duas pessoas online Você sabe quem são as pessoas online? Ah Agora é a hora que você vai chegar Tem duas pessoas Você pode ver aqui Deixa eu ver se no Twitter Dá para fazer live por aqui Eu sou computador Se der, você só não te dá Não, aí faz simultâneo Os dois 5 horas Qual é a diferença? Melhor que muitas por aí, né? Está mais quadrado Não Não tem como fazer melhor que isso não Licença Ah Aí vai ficar em cima do coisa Do... 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 E aí vai cair Não Pô Aí não cai Olha aqui para mim Parece que tem duas pessoas Mas eu não sei quem são essas duas pessoas Eu não tenho como ver Eu não sei também não Veja se por ali não dá para ver quem são Não Ah, eu vou ajeitar Aqui se eu clico Acontece que Aí não aparece quem é Tem duas pessoas ali vendo Aí eu vou lá e clico Aí se o espectador Ninguém Mas tem duas pessoas Não entendi Não entendi Não tenho como mexer Eu vou ter que atirar coisas para mexer, meus dispositivos estão todos ali. Eu não vou retweetar nada. Entendeu? Mas você vai precisar interagir, ficar falando com o Vitor? Não, deixa aí só lá. Não, você não está entendendo, não. Você vai retweetar como eu retweetar. Você retweetou. Eu não tenho como. Eu não tenho como mexer, eu vou atirar coisas. O dele é muito massa. Entendeu? Bom, eu vou começar, em todo caso. Tire o som aí, eu só vou ficar perdido. É minha própria voz. Bom, a gente hoje vai começar o primeiro dos três capítulos das conferências introdutórias. ou seja, a primeira das três aulas, que são sobre os atos falhos. Desta primeira parte, chamada de atos falhos, mas que Freud incluiu aí o capítulo introdutório, a aula introdutória. E nessas três aulas, que Freud dá os atos falhos, ele basicamente retoma dois textos fundadores da psicanálise do século XIX, ainda da década de 1800, um texto curto chamado de um psicólogo do esquecimento, onde pela primeira vez aparece o famoso lápis do Signorelli, um lápis que Freud comete em uma viagem, em correção com um amigo, que ele esquece o nome do pintor italiano, Lucas Signorelli, e troca com o Botticelli com o Boutráfico. E o livro dos atos falhos, o livro Psicotologia das Cotodianas. E ele vai mais daí. Então vou ler e começar a ler o primeiro dos três capítulos dos atos falhos. Senhoras e senhores, começamos não com um pressuposto, mas com uma investigação. Como seu objeto, escolhemos certos fenômenos muito frequentes, muito conhecidos e muito pouco estudados, os quais nada tem a ver com enfermidades, uma vez que podem ser observados em toda pessoa saudável. Aqui eu faria a seguinte marca. É que o Yoko Muflet, na segunda aula, na segunda conferência que ele faz, das quase 30 que ele dá, ele diz logo, começamos não com um pressuposto, mas com uma investigação. E isso é o fundamento da psicanálise. A psicanálise não tem um pressuposto teórico, uma hipótese a ser confirmada, uma formulação a ser verificada depois na realidade, não se trata disso. Ao contrário, uma análise começa com qualquer pressuposto e deixa acontecer. E a partir da investigação surge, a partir do que acontece, em associação livre, sem pressupostos. Refiram-me aos chamados atos falhos, como o lapso verbal, Vespression, que ocorre quando alguém, pretendendo dizer uma palavra, diz outro em seu lugar, ou quando isso lhe acontece ao escrever, podendo a pessoa notar ou não o equívoco. Ou como o lapso de leitura, Verlessem, que se dá quando em um texto impresso ou manuscrito lemos algo diferente do que está escrito. Ou o lapso de audição, Verhoeven, em que se ouve algo diferente do que foi dito, sem que, é claro, se possa atribuir o equívoco a um distúrbio orgânico da capacidade auditiva. Outra espécie diferente. Antes de continuar, eu queria mais uma coisa. O Paulo César, ele mantém, na tradução, o termo de alemão. Vespression, Verlessem, Verhoeven. E é curioso que Ver, Ver em alemão significa negativo, ela é não. Não dito, não escutado, não lido. Mas não é exatamente não. O Ver ainda tem o sentido tanto de não, mas sobretudo de mal feito, de mal. Tanto assim, mal dito, mal lido, mal escutado, ao invés de não lido. É um não, não é um sentido de ausência, é um sentido de mal feito. De não bem feito. De um negado que reaparece de outra forma. Outra série de fenômenos semelhantes se baseia em um lapso de memória. Um esquecimento, Vergessem, isto é, mal lembrado. Não é um não lembrado, é um mal lembrado. Que não é permanente, mas temporário. Como quando alguém não consegue se lembrar de um nome que conhece, se geralmente torna a reconhecer ou quando se esquece de pôr em prática uma intenção dela se lembrando posteriormente, ou seja, depois de a ter esquecido apenas um determinado momento. Em uma terceira série desse fenômeno, não se verifica o caráter temporário, como é o caso, por exemplo, do extravio Verlegen, que ocorre quando alguém enquadra um objeto em primeiro lugar e depois, não logo encontrá-lo ou, algo análogo, a perda, Verlichem, do objeto. Há aí um tipo de esquecimento que é tratado diferentemente dos demais. O que, em vez de considerá-lo compreensível, provoca perplexidade ou irritação. A essas ocorrências juntam-se ainda certos equívocos, Irtunger, nos quais também está presente o caráter temporário. Por algum tempo agreditamos em algo que sabíamos antes e sabíamos depois não é o que pensávamos, além de toda uma gama de fenômenos particulares semelhantes, conhecidos por diversos nomes, por nomes diversos. Quase todos esses acontecimentos, cujo íntimo parentesco se expressa em alemão, na designação com perfil de suver, são de natureza desimportante, e a maioria possui duração bastante fugaz, sem grande significado da vida das pessoas. Raramente algum deles adquire certa importância prática, como na perda de objetos. Por isso, eles não chamam muita atenção, despeçam somente a pequenos afetos e assim por diante. É, pois, para esse fenômeno se chama agora a sua atenção. Os senhores, porém, objetarão mal-humorados. Há tantos enigmas formidáveis no universo, no mundo psíquico, tantas coisas assombrosas no terreno de distúrbios psíquicos. Te demandam e merecem esclarecimento que parece mesmo um capricho de desperdiçar trabalho e interesse em semelhantes linearias. Se os senhores, se o senhor puder nos fazer compreender como é que uma pessoa de olhos e ouvidos saudáveis é capaz de, em plena luz do dia, ver e ouvir coisas que não existem, ou se acreditar de súbito, perseguida por aqueles que sempre lhes foram caros, ou ainda, se valerem argumentos, os mais conspicazes em defesa de invenções delirantes que hão de parecer absurdas a qualquer criança, aí, então, teremos algum respeito pela psicanálise. Mas, se tudo o que ela pode fazer é explicar porque um orador eventualmente troca uma palavra por outra, ou porque uma dona de casa não sabe guardar as chaves e outras utilidades desse tipo, nesse caso, temos um melhor emprego para o nosso tempo e interesse. E eu responderei. Eu responderei. Tenho paciência, senhoras e senhores. Creio que sua crítica não está no caminho certo. É verdade que a psicanálise não pode se gabar de jamais ter se ocupado de linearias. Ao contrário, geralmente constrói em objeto de ser exame aqueles eventos modestos, descartados pelas demais ciências como demasiados significantes, o refugio, por assim dizer, do mundo dos fenômenos. E é muito curioso o que Freud diz aqui porque isso coincide, em larga medida, com uma questão bacana nos artigos que estão descritos sobre a cientificidade da psicanálise, mas o que é isso aí lá que você está fazendo? Acho que sou. Acho que sou ele e ela. Enfim, não tem problema não. Mas aí você se vê aí. Sim, tá certo. Primeiro isso, a questão da cientificidade da psicanálise, que vai ocupar a Lacan nos artigos sobre a cientificidade da psicanálise, e no cenário 17, em que ele vai dizer isso, que a psicanálise não é exatamente uma ciência, sendo que ela é uma ciência do campo das ciências, mas ela não é como as outras, porque ela se ocupa do que sobra das outras ciências, daquilo que é subproduto, que é o dejeto, o refugo, como Freud diz aqui, das outras ciências. E, portanto, se ocupa de ninharias. O que aí colocaria a psicanálise no mesmo campo do analismo dialético de Marx? Que se ocupa daquilo que sobra do processo do capital, da mais-valia, da alienação. E aí, nesse sentido, o Lacan vai dizer que a psicanálise é uma mais-que-ciência no sentido em que se diz mais-valia, por exemplo. Ela se ocupa do que está para além das ciências, como se diz, para além do princípio do prazer, para além da relação sexual, por uma etapa de morte, só para odelar. Mas também isso tem a ver com a regra fundamental. Ninguém te diz, mas analisando, que ele fale tudo o que lhe vem à cabeça, sem qualquer tipo de censura ou seleção prévia, mesmo que aquilo que lhe vem à cabeça lhe pareça banal, fútil, sem sentido, sem importância. Porque isso que é sem sentido, sem importância, fútil, etc, etc, é a matéria pluma da psicanálise. Em sua crítica, porém, não confundem os senhores a grandeza dos problemas com a notoriedade dos indícios, não há coisas muito importantes que, sob certas circunstâncias, em determinados momentos, só são capazes de servir lá mediante indícios muito fracos. Seria fácil para mim mencionar aqui diversas situações desse tipo. A partir de que insignificantes indícios os senhores, os jovens dentre os senhores, conduzem, deduzem, ter ganhado a afeição de uma alma. E veja, insignificantes. Insignificantes, porque eles são significantes. Eles significam pouco, porque eles, sobretudo, significam alguma coisa. Eles são uma cadeia de significantes. Aguardam, para tanto, uma expressa declaração de amor, um abraço apaixonado? Ou será que não lhe basta um olhar, quase perceptível aos outros, um movimento fugaz, o prolongamento por um segundo de um aperto de mão? E se, como policiais, os senhores partissem da investigação de homicídios, esperariam de fato descobrir que o assassino deixou fotografia com endereço na cena do crime? Não precisariam se dar por satisfeitos com pistas muito mais fracas e menos óbvias da pessoa que procuram? Não subestimemos, pois, os pequenos indícios. A partir deles, talvez seja possível encontrar a pista de coisa maior. De resto, penso como os senhores, que o direito primordial a nosso interesse pertence aos grandes problemas do mundo e da ciência. Manifestar, porém, o claro propósito de se dedicar à investigação desse ou daquele grande problema, em geral, é de pouca utilidade. Nesses casos, com frequência não sabemos nem em que direção dar o primeiro passo. No trabalho científico, é mais promissor atacar o que se tem à mão, aquilo para cuja pesquisa se abre no caminho. Se fizermos isso com todo rigor, sem pressupostos e expectativas, e se tivermos sorte, é possível que, em decorrência dos nexos que vinculam todas as coisas, inclusive as pequenas a as grandes, uma porta de acesso se abra para os produtos problemas maiores, mesmo a partir de um problema despretencioso. É o que eu diria a fim de fixar o interesse dos senhores na abordagem dos atos falhos, aparentemente tão insignificantes das pessoas saudáveis. Recordamos agora a alguém que desconhece a psicanálise, e perguntemos a ele que explicação dá à ocorrência das coisas. De início, ele certamente dirá, ah, são pequenas coincidências, mas não que não valem a pena explicar. O que significa isso? Estará ele afirmando a existência de acontecimentos pequenos a ponto de escapar ao encadeamento de tudo o que se passa no mundo? Acontecementos que poderiam perfeitamente não ser como são? Mas romper essa fórmula do determinismo natural, ainda que em um único ponto, é o mesmo que abrir mão da modalidade da concepção científica do mundo. E a esse nosso amigo poderemos, então, apontar como mais coerente consigo mesmo é a concepção religiosa do mundo, quando ela assegura enfaticamente que pardal nenhum cai do telhado, a não ser com a especial vontade divina. Nosso amigo, creio, não desejará tirar essa conclusão de uma primeira resposta. Vai anteceder e dizer que se o senhor estudasse, deseja encontraria a explicação para o semelhante fenômeno. Seria um pequeno deslize da função e correção em um desempenho psíquico causado por fatores explicáveis. Assim, uma pessoa que, em geral, é capaz de falar corretamente, pode ocorrer em lapsos verbais. 1. Quando ela se sente algo indisposta e cansada. 2. Quando está agitada. 3. Quando outras coisas demandam fortemente sua atenção. É fácil afirmar essas alegações. De fato, o lapso verbal ocorre com particular frequência quando alguém está cansado, com dor de cabeça, ou, na iminência, ele enxapica. Nessas circunstâncias, é fácil esquecermos nomes próprios. Algumas pessoas estão acostumadas a perceber, no esquecimento de um nome, o sinal de enxarquife que está vindo. Tomadas de agitação, trocamos não apenas palavras, mas objetos também. Aponemos o objeto errado, vertreffen. E distraídos, ou seja, concentrados em outra coisa, é notório como nos esquecemos da intenção que pretendíamos pôr em prática e cometemos toda sorte de atos involuntários. Um exemplo conhecido de distração aparece no professor da Fliegende Blatter, nome de um seminário humorístico. As notas chamadas por asterisco são sempre do tradutor, as notas do autor são numeradas, são a nota de Paulo César. que esquece o guarda-chuva, enfim. Um exemplo conhecido de distração oferece pelo professor de uma revista de humor, de seminário de humor, secundário de humor, que esquece o guarda-chuva e pega o chapéu errado, porque está pensando no problema que vai tratar com esse próximo livro. Cada um de nós conhece, com experiência própria, exemplos de intenções ou promessas esquecidas em razão de haver sido, de avertido sua atenção fortemente desviada para outra coisa. Tudo isso soa bastante compreensível e parece imune a toda e qualquer contestação. Talvez não seja muito interessante, ou não tanto quanto esperávamos. Mas examinemos mais de perto essas explicações para os atos falhos. As condições apontadas para a ocorrência dos fenômenos não são da mesma espécie. Indisposições, distúrbios circulatórios, oferecem uma razão fisiológica para deteriorar o nosso funcionamento normal. Agitação, cansaço e distração são fatores de outra natureza, que se poderia chamar psicofisiológico. Não é difícil traduzir esses últimos em uma teoria. Tanto o cansaço com a distração e mesmo, talvez, a agitação, de forma geral, provocam uma divisão da atenção que pode resultar na insuficiência da atenção dedicada à tarefa em pauta. Essa tarefa pode, assim, ser facilmente perturbada ou mal executada. Um leve adoecimento, alteração e abastecimento de sangue no óculos central, podem produzir esse mesmo efeito, na medida em que influenciam de forma análoga o fator determinante, isto é, distribuição da atenção. Em todos os casos, tenta-se ir, então, dos efeitos de um distúrbio da atenção, de causas orgânicas ou psíquicas. Bem grandinho esse capítulo. Isso não parece prometer muito para o nosso interesse psicanalítico e poderíamos nos sentir sentados a abandonar o tema. Todavia, quando aprofundamos o nosso exame, nem tudo nos atos falhos condiz com a nossa teoria da atenção, ou, pelo menos, nem tudo se deixa explicar com naturalidade a partir dela. A experiência nos diz que esses esquecimentos e ações equivocadas ocorrem também em pessoas que não estão cansadas, distraídas ou nervosas, e sim em seu estado inteiramente normal, a menos que se deseja atribuí-lhes uma agitação posterior, causada justamente pelos atos falhos, mas que elas próprias não admitirão. E pode não ocorrer simplesmente que uma ação seja garantida quando aumenta a atenção que lhe é dada e comprometida quando ela se diminui. Há um grande número de funções que executamos automaticamente, as quais dedicamos pouquíssima atenção e que, no entanto, cumprimos com absoluta segurança. A pessoa que sai a passeio, e mal sabe para onde está indo, não deixa de seguir o caminho correto até seu destino, sem se perder, verguerra. Em geral, pelo menos, ela o encontra. O pianista experimentado toca as teclas certas sem pensar. É claro que uma vez ou outra ele pode errar, mas se a execução automática de uma peça aumentasse o perigo do erro, precisamente virtuosa, cuja execução é automatizada mediante muitos exercícios, é quem estaria mais exposto a esse perigo. O que observamos, ao contrário, é que muitas ações são tanto mais bem sucedidas quanto menos atenção especial se presta a elas. E que o percalço do ato falho pode ocorrer quando se atribui particularmente em particular importância ao desempenho correto, ou talvez quando seguramente não há desvio nenhum da atenção necessária. Pode-se dizer, então, que ele seria efeito da agitação, mas não compreendemos por que agitação não haveria antes de intensificar a atenção, voltada para aquilo que é prescindido com tanto interesse. Quando, em um discurso importante ou negociação oral, alguém comete um lapso e diz o contrário do que tentava mencionar, do que tentava dizer, dificilmente se poderá explicar esse ato falho com base na teoria psicofisiológica ou da atenção. Além disso, nos atos falhos há também pequenos fenômenos secundários, incompreensíveis, que as explicações oferecidas até o momento não ajudam a elucidar. Quando, por exemplo, uma pessoa se esquece temporariamente de um nome... Temporariamente de um nome. Ela se irrita, quer lembrar a todo custo e não consegue desistir desse intento. Por que é tão raro que essa pessoa irritada consiga, como tanto deseja, dirigir sua atenção para um nome que, como diz, está na ponta da língua e que ela não tão prontamente reconhece quando o pronunciam? Há também casos em que os atos falhos se multiplicam, se ligam uns aos outros ou se sucedem. Esqueçamos, por exemplo, de um encontro marcado. Em seguida, embora decidida não esquecê-lo uma com a segunda vez, verificamos que, por aqui, o pronotamos a hora errada. Ou, em busca de um nato falho, para o nome que nos esquecemos, fogemos no segundo nome, o qual poderíamos ajudar a encontrar aquele primeiro. Então, em busca de um segundo nome, escapamos ainda um terceiro e assim por diante. A mesma coisa é sabido por acontecer também com os erros tipográficos. Os quais podem ser entendidos como atos falhos do tipo do tipógrafo. Conta-se que um obstinado erro dessa natureza se criatou certa vez em um jornal social-democrata. Na reportagem sobre a determinada solenidade lia-se dentre os presentes encontrava-se também sua alteza, o Kornprinx. No dia seguinte, um tentoso corrigir o erro. O jornal se desculpou publicando naturalmente a palavra correta é Kornprinx. A palavra correta seria Kornprinx. Príncipe perdeiro, literalmente da coroa. Kornprinx significa príncipe do grão. E Kornprinx, Knorrprinx, príncipe do nome da madeira. Para esses casos, a língua alemã reserva expressões como o diabinho da imprensa, o doente da tipografia e outras, as quais, no entanto, ultrapassam o escopo de uma teoria psicofisiológica do erro tipográfico. Não sei se é do conhecimento dos senhores, mas o laço verbal também pode ser provocado, induzido, por assim dizer, por sugestão. Uma pequena história é testemunha disso. Certa vez, confiou-se a um ator novato o importante papel de anunciar ao rei em Adonzal de Orleans, peça de Schiller, que o poder estável devolve o seu espado. Durante o ensaio, porém, um dos atores principais, a título de brincadeira, fez o time do iniciante trocar várias vezes essa fala por outra. O cocheiro devolve o seu cavalo. Com isso, alcançou seu objetivo na apresentação, um infeliz novato derrubou, e daí debutou, derrubou, obviamente, também, debutou pronunciando, de fato, o anúncio modificado, embora tivesse sido suficientemente divertido a não fazê-lo, ou talvez por isso mesmo. A teoria da falta de atenção não dá conta de explicar todas essas pequenas características dos atos falhos, mas isso não significa que ela esteja errada, talvez lhe falte algo, algum complemento que venha torná-la plenamente satisfatória. Mas alguns dos atos falhos também podem ser considerados de outro ponto de vista. Tomemos aquele que, para nossos propósitos, é o mais apropriado dos atos falhos, o ato verbal. Poderíamos muito bem escolher aqui o lápis da escrita ou da leitura. O que temos de reconhecer é que, até o momento, só nos perguntamos quando e em que circunstâncias cometemos esse lápis. Tendo obtido respostas somente para essas perguntas, podemos, no entanto, voltar nosso interesse para outra questão e nos perguntar por que o lápis ocorre precisamente dessa maneira e não de outra. Podemos, pois, levar em consideração o que vai expresso no lápis verbal. O que vai cifrado, né? O que tem de desejo cifrado no lápis verbal. Os senhores compreendem que, enquanto não responderíamos essa pergunta, enquanto não esclarecermos o efeito desse lápis, o fenômeno permanece, do ponto de vista psicológico, uma coincidência. Ainda que se encontre, para ele, explicação fisiológica. Ao cometer um lápis verbal, eu, obviamente, poderia fazê-lo de infinitas maneiras, seja trocando a palavra certa por uma dentro de milhares de outras, ou escolhendo um dos inúmeros modos de deformá-la. Haverá, pois, algo a mim impor uma maneira específica de me equivocar num caso determinado, em todas as maneiras possíveis. Ou será isso obra do acaso acontecimento arbitrário, não havendo, talvez, resposta sensata a essa pergunta? E nota essa pergunta que ele faz. Haverá, pois, algo a mim impor uma maneira específica de me equivocar? Como o Lacan diz, o ato falho não falha no ato de falhar. O ato de falhar é sempre preciso. Não te falha de qualquer forma, se falha de uma forma muito específica. Isso vale tanto para o ato falho e para os lápis verbais, quanto para o sintoma. Não se faz qualquer sintoma, se faz um sintoma em específico. Não é qualquer sintoma que se faz. Em 1895, dois autores, Meringer e Mayer, um filólogo e um psiquiatra, tentaram abordar por esse lado o problema do lápis verbal. Eles coletaram exemplos, os quais classificaram de início em categorias meramente descritivas. Embora isso ainda não forneça, é claro, uma explicação para nos ajudar a encontrar o caminho que conduz a erro. As deformações que os lápis verbais provocam no discurso pretendido foram, porém, diferenciadas em permutas, antecipações de som, relembrações, mesclas, contaminações e substituições. Vou expor, senhores, exemplos desses grupos principais estabelecidos por aqueles dois autores. Ocorre um caso de permuta, quando alguém diz Amilo de Vênus, ao invés de Avenus de Milo, permuta da ordem das palavras. A antecipação de um som acontece quando, em vez de Em vez de Pesou-me, pesado-me tanto no peito. Na antecipação apontada por Freud misturam os fonemas adjetivos pesado e o substantivo peito. Então seria... Pesou-me tanto no peito, peitou-me tanto no peso. Seria algo desse tipo. A reverberação é típica do malogrado brinde alemão. Em que... Na frase alemão se diz duas vezes a mesma sícula para brindar algo. Essas três formas assumidas pelo lapso verbal não são tão frequentes. Muito mais numerosos julgarão, senhores, aqueles casos em que o lapso nasce de a junção ou mescla, como, por exemplo, quando, na rua, um cavaleiro se dirige a uma dama nos seguintes termos. Deixa eu ver se coloca aqui os exemplos. Seguida os exemplos, parte das frases. Se me permite, senhorita, eu gostaria muito de acompanhá-la. Nas palavras mescladas... Figura... Não consigo entender bem qual é o lapso que ele aponta aqui. Deixa eu reler. Muito mais numerosos julgarão, senhores, aqueles casos em que o lapso nasce de uma junção ou mescla, como, por exemplo, quando, na rua, um cavaleiro se dirige a uma dama nos seguintes termos. Se me permite, senhorita, eu gostaria muito de acompanhá-la. Na palavra mesclada, figura claramente, além de acompanhar, o verbo... Ofender. Segunda versão alemã. Dica-se de passagem, o jovem rapaz não terá obtido o sucesso com a dama. Como exemplo de substituição, Meringer e Maier citam, entre outros, a formulação... Eu deposito preparado na caixa de correio ao invés de na incubadora. Também não faz muito sentido em português, mas foi desse exemplo em alemão. A tentativa de explicação entre os dois autores que baseiam sua coleção de exemplos é bastante insuficiente. Eles acreditam que os sons e as sílabas, de uma palavra, possuem valências diferentes e que as inervações dos elementos de maior valência podem perturbar de valência menor. Essa afirmação assenta-se, evidentemente, nas antecipações de reverberações sonoras, dos quais, em si, nem sequer acontecem muita frequência. Nos demais problemas do lapso verbal, esses sons preferenciais, se eles existem, nem sequer vêm ao caso. Afinal, os lapsos mais corriqueiros ocorrem quando, em vez de uma palavra, dizemos outra, muito semelhante. E essa semelhança basta a muitos com explicação para o lapso. Um catedrático, por exemplo, assumir uma catedrática, diz... Não sou a pessoa adequada para louvar os méritos de meu valoroso antecessor. O outro catedrático diz... Bom, aí o Paulo César comenta, trocou o verbo para... Mudo o sentido. Não estou inclinado a louvar. No caso, a genitalia feminina, apesar de muitas tentações... Perdão, tentativas. Ou seja, provavelmente tem um sentido cômico alemão, que, como eu não falo alemão, eu não tenho como captar. Mas o tipo de lapso mais comum, e aquele que mais chama a atenção, é o que afirma justamente o contrário do pretendido. É natural que aqui já estejamos distantes das relações entre os sonhos e dos efeitos provocados pela semelhança entre palavras. Em substituição a eles, podemos invocar o fato de que os opostos guardam forte parentesco conceitual um com o outro, que se apresentam bastante próximos do ponto de vista da associação psicológica. Há exemplos históricos desse tipo de ocorrência. Certa feita, o presidente de nossa Câmara, os deputados, abriu a sessão de seguinte maneira. Senhores deputados, constatam uma insuficiente de membros na casa e declaram, portanto, encerrada a sessão. Sobre isso, uma coisa curiosa. Pouco depois, no década de 20, Freud vai escrever dois artigos fundamentais que abordam essa questão. Um é chamado a significação antitética das palavras primitivas, que é uma contribuição dele posterior a Totem Tabu. E o outro é o famoso artigo conhecido como o estranho, que foi traduzido recentemente, publicado pela autêntica como o infamiliar, o unheimlich, em que o conceito de heimlich, familiar, e unheimlich, estranho, coincida. Então, embora as palavras opostas podem ocupar mutualmente o mesmo sentido. De atuação tão sedutora quanto da relação por oposição, revela-se também a de outras associações comuns, as quais, em certas circunstâncias, podem aflorar de forma bastante inconveniente. Conta-se, por exemplo, que em cerimônia por ocasião do matrimônio da filha de Helmholtz, com o filho do conhecido inventor e grande industrial Simens, o famoso ideologista Dubois Raimondo ficou encarregado do discurso soleno e concluiu seu brinde certamente brilhante com as seguintes palavras Viva, pois, a nova empresa Simens e Halski. Esse, naturalmente, era o nome da velha empresa. A combinação dos dois nomes de cerco eram tão conhecidos brasileiros quanto Hiddle e Böttel eram dos vienenses. Hiddle e Böttel eram uma conhecida loja de roupas de viena. Temos, pois, a crescer a influência das associações de palavras, aquelas exercidas pelas relações entre sons e pelas palavras e pela semelhança de vocábulos. Isso, porém, não basta. Em uma série de casos, não se consegue explicar o lapso observado sem antes levar em consideração o que foi dito na frase anterior ou mesmo aquilo que foi apenas pensado. De novo, portanto, um caso de reverberação. como aquele destacado por Meringer, só que em uma distância maior. Devo confessar que, de modo geral, parece que agora estamos mais longe do que nunca da compreensão do lapso verbal. Todavia, espero não estar enganado a afirmar que, ao longo dessa investigação assim iniciada, ganhamos toda uma nova impressão dos exemplos de lapso verbal. Impressão extra na qual valeria a pena nos termos. De início, examinamos as condições em que o lapso acontece. Depois, as influências determinam o tipo de deformação apanhada por ele. Mas no produto em si do lapso verbal, independente de sua origem, ainda nem sequer tratamos. Se nós decidimos a fazê-lo, precisamos encontrar, enfim, agora em dizer, em alguns desses exemplos, também aquilo que resulta do lapso verbal possui um sentido. O que significa possui um sentido? Pois bem, isso quer dizer que o próprio produto do lapso talvez tenha o direito de ser considerado um ato psíquico pleno. Olha aí o que o Lacan disse, o ato falho não falha no ato de falhar. Ele não falha, ele diz a verdade. Ao falhar, ele diz uma outra coisa que é verdade. É munido de objetivo próprio, devendo assim ser compreendido como uma manifestação dotada de conteúdo significado. Até o momento, falamos sempre em atos falhos. Mas o que parece agora é que o ato falho pode, por vezes, constituir um ato absolutamente normal, uma ação que apenas se pôs num lugar de outra, esperada ou pretendida. Em alguns casos, esse sentido próprio de que se reveste o ato falho aparece, parece, de fato, palpável e inconfundível. Quando, em suas palavras iniciais, o presidente da Câmara dos Deputados encerra a sessão, em vez de abri-la, tendemos a, com base no nosso conhecimento da situação em que o lapso se verificou, considerar significativo esse ato falho. Ele não espera nada de proveito todo da sessão, ficaria feliz se pudesse encerrá-la de imediato. Evidenciar esse sentido, isto é, o significado desse lapso verbal, é coisa que não nos proporciona nenhuma dificuldade. Ou, quando uma dama, em aparente sinal de aprovação, pergunta a outra, formulada corretamente, a pergunta certificaria, por certo, você mesma adornou este chapéu novo, encantador, mas o verbo que Freud usa, adornar, é substituído pelo exigno existente, um outro verbo, remetendo, por semelhança exponente, ao substantivo, ação desastrada. Ou seja, por certo, você mesma desarrumou este chapéu novo, encantador? Aí, numa ciência neste mundo capaz de evitar que, desse lapso verbal, depreendamos da manifestação de que o referido do chapéu era um desarranjo. Outro exemplo encontra-se no seguinte relato, de uma senhora rapidamente enérgica. Meu marido perguntou ao doutor que dieta seguir, mas o doutor respondeu que ele não precisa de dieta nenhuma, que pode comer e beber o que eu quiser. Aqui, por outro lado, o lapso é a expressão confundível de um plano coerente. Senhoras e senhores, verificarmos que não apenas alguns poucos, e sim um número maior de lapso verbais, e atos falhos possuem um sentido, então, se verificarmos, então será inevitável que esse sentido dos autos falhos, de que ainda não falamos, se torne para nós o mais interessante, deslocando legitimamente para o segundo plano todas as demais considerações. Se assim for, poderemos deixar de lado todos os fatores fisiológicos e psicofisiológicos, e notificar a investigação puramente psicológica do sentido, isto é, do significado, da intenção contida do autos falhos. Não deixaremos, pois, de examinar material mais amplo, resultante de nossas observações, tendo em vista essas expectativas. Antes, porém, de nos dedicarmos a esse propósito, gostaria de convidá-los a seguir comigo uma outra pista. Já aconteceu várias vezes, de um escritor sem servir de um ato subverbal, ou de algum outro ato falho, como instrumento de expressão literária. Esse fato, por si só, há de constituir prova de que o literato entende o ato falho, o lapso verbal, por exemplo, como portador de um sentido, considerando-se que, afinal, ele produz deliberadamente. O que ocorre não é que o escritor ou poeta se equivoque por acaso a escrever e, depois, mantém esse erro como um lapso cometido por uma personagem. Por intermédio desse lapso, ele quer nos dar a entender alguma coisa que podemos, então, verificar onde se trata, se ele deseja sugerir que o personagem em questão está distraída, cansada ou à beira de um enxaqueca. Não vamos, é claro, preestimar o lapso verbal empregado pelo escritor como portador de um sentido, mas aqui eu faria uma objeção afróide. Além de ser portador de sentido para o personagem com o que você refere, o próprio fazer poético é o fazer em asfalho, em permitido que o acaso ocorre. Eu me lembro que minha última analista fazia muito isso e eu acabei de fazer isso com meus analisantes. Ela dizia assim, você falou tal coisa? Eu disse, não, não falei, você me escutou mal. E ela me dizia assim, ainda tenho estado mal, o que lhe diz, disse que escutei mal, isto que me confundi, isto que você não disse, mas eu achei que você disse, o que lhe traz à cabeça, o que lhe faz socialmente? E que me parecia uma coisa muito, a princípio, boa, mas muito sofisticada na parte dela fazer isso. De que aquilo que o analista mal ouve, mesmo que não seja um ato falho, do analisando, ou seja, do analista, cabe. Aí está em jogo na análise daquele analisando também. E várias outras coisas assim, está bem, eu me esqueci de sua sessão, e foi um ato falho meu, mas e daí que me esqueci? Tendo me esquecido, o que isso diz de você? O que você tem a dizer sobre isso? Permitir que o analisando. Lacan, no livro de Janalus, Alô Lacan é claro que não, que é um anedotário de intervenções lacanianas, Lacan é uma realização semelhante a isso em uma supervisão. Em que a supervisão diz para ele, assim, fala o sonho de uma analisanda, ele interpreta o sonho de uma analisanda junto, e ele diz assim, engraçado, eu tive um sonho muito parecido com ela nesta mesma noite que ela teve esse sonho. Aí ela prevista bem pelo sonho dela, não é seu? O sonho é seu, você está na sua análise, mas você se expõe, o que lhe parece que você teve igual a dela, é dela, não é seu. Então, deixe que ela fale sobre esse sonho. E, de certa forma, eu faria essa objeção aqui a Freud. Não é bem assim, não é só porque aponta algo do personagem, o próprio fazer poético, a gente diria mais, o próprio fazer analítico se dá pelo falho, mesmo quando ele não ocorre. Ele não está lá colocado se dá por ele, se dá pela associação livre, pela atenção flutuante, pela semelitude de palavras. Na na vida real, esse lápis poderia perfeitamente não ter sentido nenhum, constituir um ato psíquico ou apenas, em casos muito raros, revelar-se pleno de significado. O escritor teria, aí reservado, o direito de intelectualizá-lo, de dotá-lo de sentido, apenas para utilizá-lo a favor de seus próprios designos. Não seria, contudo, de admirar, se tivéssemos mais a aprender sobre o lápis verbal com o poeta do que com o filólogo ou psiquiatra. Um exemplo desse lápis encontra-se em em Valenstein, Piccolomini, Atom 1, Cena 5, trilogia teatral do poeta dramaturgo ensaio historiador alemão, Friedrich Schiller. Na cena anterior, Max Piccolomini toma o partido do duplo com a máxima veemência, louvando as bênçãos da paz que lhe é revelada durante a viagem em que ele acompanha a filha de Valenstein até o campo. Com isso, deixa absolutamente perplexos seu pai e o enviado da corte, Kestenberg. A cena 5 prossegue assim de maneira. Kestenberg. Ó de nós, assim é então. Amigo, deixe-me-lo ir assim, delirante em vez de prontamente chamá-lo de volta para que possamos logo abrir-lhe os olhos. Otávio. Os meus ele agora os abriu e vejo mais do que me alegraria ver. Kestenberg. O que há, amigo? Otávio, maldita viagem. Kestenberg. Por que? O que há? Otávio, vem. Preciso seguir de imediato o desafortunado da pista. Vem com meus próprios olhos. Vem. Kestenberg. Mas o que há? Para onde? Até ela. Até? Até o Duque. Vamos. Otávio pretendia dizer até ele. Até o Duque. Mas comete um lapso. E, por internet das palavras, até ela, revela a nós, pelo menos, ter identificado muito bem a influência que faz um jovem, herói de guerra, louvar a paz. Exemplo ainda mais impressionante. Descobriu Otto Rank em Shakespeare. Ele está em O Mercador de Veneza. Na famosa cena que cabe ao feliz amante escolher entre os três cofrinhos. O melhor que posso fazer, talvez, seja a lei para os senhores a breve passagem de Rank. O lapso verbal de fina motivação literária e emprego tecnicamente brilhante que, tal como aquele contato por Freud em Wallenstein, mostra que os escritores conhecem o mecanismo e o sentido do assalho e também pressupõe uma compreensão por parte do público. Encontra-se em O Mercador de Veneza, de Shakespeare, a três senadores. Graças a um feliz acaso, Pórcia, obrigada pela vontade do pai à escolha de um cônjuge por sorteio, escapou até o momento de seus pretendentes desejados. Como, porém, encontrou, enfim, em Baçanho um candidato pelo qual sente verdadeira afeição, ela teme que, como os demais, ele seja traído pela sorte. Também, nesse caso, ela gostaria de lhe dizer, ela gostaria de lhe dizer, poderá ele estar certo do seu amor, mas o juramento feito impede que possa lhe dizê-lo. Assim, estando ela tomada por esse conflito interior, o poeta a faz dizer ao pretendente bem-vindo. Não te apreces, por favor, espere um dia ou dois, antes de arriscar, pois, se errares na escolha, perdei tua companhia. Portanto, aguardo um pouco. Algo me diz, mas não é amor, que não devo te perder. Poderia dizer-te escolha certa, mas quebraria um juramento, o que já mais farei. Poderai perder-me, nesse caso, lastimarei, não ter pecado, não haver-nos perjurado. Malditos esses teus olhos, que me dominaram e dividiram. Metade de mim é tua, a outra metade é tua. A minha, quero dizer. Minha, quero dizer. Mas, mesmo sendo minha, é também tua. E, assim, toda tua. Precisamente, aquilo que ela desejaria apenas ensinar a ele, porque não deveria dizê-lo, isto é, que, já antes da escolha do qual fim é toda sua e o ama, isso, o poeta, dotado de maravilhosa sensibilidade psicológica, embute claramente no lápis. E, mediante esse recurso artístico, logo a tranquilizar, tanto a insuportável incerteza do amante, como a atenção do público, de natureza semelhante, acerca do resultado da escolha. Notem, ademais, que qualquer refinamento possa conciliar, no final, as duas afirmações contidas no lápis. Como ela anula a contradição existente entre elas, mas, por fim, dá razão ao lápis. Mas, sendo minha, é também tua. E, assim, toda tua. Vez por outra, já aconteceu também de um pensador de um campo distante da medicina ter revelado em uma observação o sentido de um ato falho antecipando-se a nosso esforço para esclarecê-lo. Todos aqui conhecem o espirituoso satírico Lichtenberg, sobre quem Goethe disse, onde ele faz um grassejo sempre se esconde um problema. Às vezes, a brincadeira também traz à luz a solução do problema. Em Pensamentos Indutuosos e Satíricos, Lichtenberg tem a seguinte frase. Ele sempre lia Agamemnon em vez de Angenomeno, de tanto que havia ali Domero. Agamemnon é, como se sabe, um protagonista de Elida. É o rei de... Não é de Tebas, não. Não me lembro. É... O rei de Troia, talvez. Não lembro. E Angenomeno significa suposto. Eis aí, na verdade, a teoria completa do laço de leitura. Em nosso próximo encontro, veremos que podemos acompanhar os escritores na nossa concepção dos atos falhos. Antes de encerrar, eu queria aproveitar e dizer uma coisa. Por que que Freud começa a fazer os atos falhos, né? Porque ele diz assim, são mais simples as informações inconscientes, não duram muito, não causam maior angústia. Mas elas são as que acontecem mais frequentemente, mais visíveis, fora da clínica, né? Freud vai comendo pelas beiradas, por assim dizer. Mesmo na sua obra pré-gressa, e quando ele diz que... Por que que ele faz a gramática inconsciente, né? Entra nas soluções? Porque ele queria ter acesso a uma informação inconsciente que não dependesse da patologia da clínica. que fosse independente da patologia da clínica. A clínica depende dos sintomas. Talvez o mais sofisticado de sua razão inconsciente. Aí ele parte dos sonhos. E agora ele parte dos atos falhos. E depois ele parte dos sonhos. E só depois ele chega numa teoria geral da neurose. Ele já está quase na metade das conferências interdutórias. Por isso, porque ele vai partir do que mais cotidiano ao que mais clínico. Como se fosse uma vez da clínica, né? Uma clínica aplicada ao cotidiano, só depois do que é uma clínica. Bom, hoje eu li muito mais do que eu expliquei. Um trecho realmente que foi aqui que é pouca explicação, pouca consideração. Foi mais uma leitura. E a gente se vê segunda-feira que vem. Tentem botar nos comentários eventuais dúvidas para que eu possa tirar, comentar e tal. Seja aqui, seja no Twitter. Mas seria interessante fazer isso. Tá bem? Então, até semana que vem. Até segunda-feira. Ah, e hoje foi feito pelo tablet. Não pelo computador. Acho que o som ficou melhor. Eu queria que vocês dissessem onde ficou. Obrigado.